Em busca sempre do aperfeiçoamento do seu sistema operacional, a Apple mais uma vez disponibilizou uma atualização. Agora é o iOS 13.5. A gente vai contar de forma direta para você o que mudou realmente nessa versão logo após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Fernando Tutorials Tech, seu canal de tecnologia. Eu já quero te convidar. Se você não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações para que o YouTube possa te falar das novidades que rolam por aqui. E também não esquece de deixar o seu like, que é muito importante nesse vídeo. Hoje eu vou falar para você o que mudou de fato realmente, sem enrolação, na atualização do iOS 13.5. Sempre a Apple está buscando melhorar o seu sistema operacional. O iOS 13 chegou com muitas reclamações de bateria. As pessoas continuam reclamando até hoje. Alguns estão com a bateria boa, outros nem tanto. Enfim, o sistema operacional do iOS 13 ficou marcado principalmente nesse ponto de bateria. Mas veio essa atualização agora do iOS 13.5. Daqui a pouco chega o iOS 14. Tomara que a Apple resolva isso, essa questão de bateria principalmente. E na minha opinião, eu acho que ela nunca vai assumir esse ponto ou vai lançar uma atualização informando que tem ali uma correção para a bateria. Vamos então aos pontos principais agora, o que realmente mudou nesse iOS 13.5. Bom, já estamos aqui com o iPhone 11. Esse aqui é o iPhone 11. Eu preferi ele, claro, porque o principal diferencial nessa atualização da Apple do 13.5 é essa função de desbloqueio aqui facial facilitado, entre aspas, digamos assim. Na questão aí, se você estiver com máscara, por exemplo, ele vai facilitar o desbloqueio para você. Como? Também não é algo de tão mudança que teve, de tanta alteração. Isso na minha opinião aqui do canal Fernando Tuto e Hashtag. Ou seja, antes quando você estava aí com a máscara, antes dessa atualização, quando você ia tentar desbloquear, automaticamente ele ficava ali informando que o Face ID não estava reconhecendo, enfim, como se uma outra pessoa estivesse tentando desbloquear. E agora, simplesmente quando você coloca a máscara, vou colocar a máscara aqui, você coloca a máscara e vai tentar fazer aqui o desbloqueio. Ele só pede para você aí, ó, deslizar o dedo para cima e ele já te pede o código automaticamente. Cara, isso aqui eu não achei tanta coisa assim, sei lá, isso é a minha opinião aqui do canal. Se você concorda ou não, deixa aí embaixo nos comentários. E uma outra alteração nessa atualização foi a parte aí do FaceTime. Uma opção aí para você controlar a preeminência automática em ligações de FaceTime, em grupo ali, para que os quadros de vídeo não mudem de tamanho quando um participante falar, por exemplo. Outras foram correções, como por exemplo, ela corrige também nessa atualização, onde o usuário poderia ver uma tela preta ao tentar reproduzir transmissão de vídeos em certos sites. No mais, pessoal, não tem tanta mudança assim nessa atualização. É, uma outra coisa também, voltando na parte do Face ID, ela também, essa opção aí da facilidade, entre aspas, porque eu não vi também nada fácil nesse ponto, não teve muita alteração. Para você também vai usar esse mesmo esqueminha de facilidade, para você na parte do Apple Pay, também no iTunes, ali, essa função do Face ID facilitada, segundo a Apple, vai ficar bem melhor. Você vai conseguir utilizar lá. No mais, gente, não tem muita coisa não. Não adianta eu ficar enrolando vocês aqui no vídeo com inúmeras mudanças, porque na verdade não tem. A parte de bateria também não tem mudança, não tem informação, melhor dizendo, de nada. Pelo menos na atualização, a Apple não disse que iria melhorar ou, enfim, fazer alguma mudança, alguma correção na bateria. A gente vai ver, claro, testando o aparelho, para a gente ver se realmente o iOS 13.5, a bateria vai estar bem melhor, que eu vi muita gente reclamando que na versão anterior do 13.4.1, é a versão que estava, a bateria estava drenando muito rápido, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e, com certeza, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!